Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar aqui top, top demais, vocês não fazem ideia Saca só como que está o fundo ali Coisa mais linda Eu não estou aparecendo muito agora Porque eu quero mostrar o fundo para vocês Agora eu estou aparecendo É isso aí A gente está aqui na Praia das Conchas No canto das Praia das Conchas Que é de Itacaré, Bahia Lugar bom demais A gente está ali no camping hospedado Camping Krishna Daqui de Itacaré Estamos fazendo uma parceria Com eles em troca de marketing, divulgação E alguns outros serviços E então Eu vou contar para vocês um pouquinho como está sendo Viver ali no camping E como está sendo a nossa viagem até agora Vou atualizar vocês A nossa viagem até agora está sendo o seguinte A gente está com renda Para manter a viagem da gravação de hoje Para apenas mais No máximo dois meses Um mês e meio A grana está bem curta, bem curta mesmo Isso que eu digo para vocês é que um mês e meio Acaba toda a nossa grana Todo o dinheiro Vamos ficar sem nenhum centavo Em um mês e pouco E agora O que vocês vão fazer? Cara Agora é o seguinte A gente já está mexendo os pauzinhos ali Para conseguir alguma coisa Lá em Salvador Estamos meio longe de Salvador ainda Vamos ter que fazer uma parada antes Em alguma pousada Para não perder muito tempo na estrada Porque chegando em Salvador A gente vai ter que achar um lugar para alugar Para pelo menos 15 dias a um mês Para arrumar um trabalho fixo E vender brigadeiro Vender sanduíche Vender tudo que for possível para juntar dinheiro Por quê? A gente tem cartão de crédito Porque tem os nossos custos do cartão de crédito Que são as mensalidades que a gente paga Negócio de programação De site Tem muita coisa que a gente paga mensal E a gente precisa pagar esse cartão Porque se atrasar cartão Lascou, né? Eu sou contador Eu sei muito bem disso Outra coisa é a questão que eu tenho um financiamento Meu Fies Eu ainda pago ele Eu tenho que pagar o Fies Tenho o seguro da moto Eu tenho também que fazer o documento da moto Porque daqui a alguns dias Vence meu documento da moto E para renovar Eu vou gastar uns 300 reais Então é mais custo Outro custo que a gente vai ter Pneus Eu falei que eu precisava trocar os pneus Não achei os pneus aqui em Itacaré Nem em Ilhéus Andei pesquisando também com a Mayara Ali a gente não encontrou Então vamos ter que procurar pneus em Salvador E chegando em Salvador Eu não vou poder trocar os dois Vou ter que trocar só o pneu traseiro Que é o que está careca O dianteiro ele está um pouco careca Mas ainda dá para rodar O traseiro não dá Eu não consigo trocar os dois Vou ter que trocar só um Lembra da nossa viagem Eu vou falar para vocês É o seguinte Além da gente não ter dinheiro praticamente mais A gente está comendo bem pouco Em relação a antes Para gastar menos Estamos balanceando o nosso Os nossos gastos O máximo que dá Comendo bastante ovo Que é mais barato Essas coisas A gente não está comendo muito fruta Porque fruta aqui na Bahia é cara A gente achou muito caro Carne é muito cara Carne vermelha aqui E também a procedência não é das melhores E como está sendo a vivência nossa no camping Vou falar para vocês o seguinte Esse camping de todos Que a gente já ficou Ele é o camping que Tem mais pessoas Que são bagunceiras Cara eles sujam fogão Sujam pia Sujam chão Sujam tudo São muito desorganizados Eles São meio complicados Nessa questão de organização E a gente acaba tendo que organizar Uma coisa ou outra Porque senão fica sujo para nós também Então fazer o que? Estamos tendo um retrabalho ali Constante Por conta das pessoas Que estão ali no camping Nesses dias que a gente está O lado bom É que a gente está Num quarto fechado Só a gente Que é o quarto que a gente vai Fazer uma sessão de fotos Para alugar Então por esse lado A gente gostou Em relação aos outros campings O preço deles É se eu não me engano 25 reais por pessoa Por barraca Se eu não me engano 25 reais por pessoa Se eu estiver de barraca E se eu não me engano São 100 reais o quarto Que a gente vai fazer a sessão de fotos Eu estou aqui nesse lugar Que vocês viram Aqui de boa Num pedacinho de uma trilha Gravando aqui para vocês A Mayara Ela ficou tomando sol Lá embaixo Na praia Eu não queria ficar Porque eu não estava muito afim De ficar tomando sol Tipo eu queria gravar Adiantar conteúdo E também Eu quero essa vibe De Sentir a natureza Sentir árvore Sentir ar puro Longe de barulho Só o barulhinho do mar Eu estava precisando disso Então eu vim aqui Para ficar um pouquinho De boa comigo mesmo A Mayara Está lá de boa também Na dela Não estamos brigados Nem nada É só um momento Que a gente precisa Para a gente E agora eu vou dar Uma exploradinha Aqui pela região E vou mostrando Para vocês Como que é aqui Para vocês Terem ideia Do nível do mar Aqui da Bahia O tanto que sobe Olha só Onde tem uma piscina natural Com peixes Tem alguns peixinhos Nadando aqui E se eu disser Para vocês Que aqui A gente está Mais ou menos Dois metros Da onde está o mar Ali Que agora está A maré baixa Cara A maré Sobe até aqui em cima E forma Poços naturais A dois metros Dois metros e meio Da parte baixa Para vocês terem uma ideia O tanto que sobe o mar Aqui Eu já vou voltar Aqui da minha trilha A Mayara estava falando Para mim voltar Para nós ir fazer o almoço Já está perto Das onze e meia O camping é perto Mas não tão perto Também E o sol está rachando Rachando E hoje eu devo estar Com a minha marquinha Da minha alcinha Aqui né Faz parte né Agora a gente vai voltar lá Fazer o almoço E tem muita coisa Para fazer hoje Tchau 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 Cês já viram uma barata fumando, tá levando embora o cigarro, olha isso Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo ver a barata de novo, olha lá, com o cigarro, a barata pegou o cigarro e tá levando embora Minha nossa, olha isso, meu Deus, a barata tá fumando, você já viu uma barata fumando? Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho